As doações já estão sendo entregues para a campanha Videira Solidária, que une diversas entidades para ajudar as pessoas afetadas pelo tornado em Tangará e outros municípios do Meio Oeste. Alimentos, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza podem ser levados até o CREAS, em Videira, na Rua Veneriano dos Passos, próximo à Unimed, das 8 às 17 horas. Ou ainda no Quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro Farroupilha, que funciona 24 horas. Materiais de construção devem ser entregues no Complexo Esportivo Sérgio Marafon, antigo medalhão, no bairro Cidade Alta. Os supermercados de Videira também integram a campanha e estão disponibilizando carrinhos para quem quiser doar itens que serão recolhidos. Três contas bancárias também estão sendo disponibilizadas para doação em dinheiro. As informações completas para o depósito estão no Facebook do RBV Notícias. Outras informações podem ser obtidas através do telefone da Defesa Civil de Videira, no 49 99120 9696.